Na manhã dessa sexta-feira, uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar foi realizada em Santa Maria do Suaçuí. É estando de trem aí que foi apreendido, né? Pois é, um mandado de busca e apreensão foi cumprido em desfavor de um adolescente suspeito de envolvimento com tráfico de drogas. O delegado Tales Borges, ele participou das investigações. Vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aqui, Jairão. Realizamos a busca e apreensão em quatro casas e, além disso, demos cumprimento a um mandado de busca e apreensão de um menor que seria o responsável por encabeçar o tráfico aqui da região. Durante as buscas, encontramos pedras semelhante à craque, tanto prensada como triturada, preparada para a venda, instrumentos utilizados na confecção, na preparação de drogas, valores em espécie que chegam a quase mil reais e celulares também foram apreendidos. O menor foi encaminhado para o Centro Socioeducativo de Governador Valadares e agora as investigações continuam em andamento.